A CIDADE NO BRASIL Às 18h gostava que isso fosse possível Mas não sei se vai ser Este vídeo é um vídeo diferente É um vídeo para quem de vocês gosta de CSGO Que é quase toda a gente do canal Eu tenho trazido muito CSGO ao canal ultimamente E vocês têm dado grande apoio E muita gente se pergunta Como é que eu posso ganhar armas? Como é que eu posso fazer essas coisas? Nós temos uma série aqui no canal Que é de CSGO Lounge Vocês sabem que é só apostar em equipas Mas há outra maneira muito mais rápida De vocês ganharem armas Talvez seja melhor para quem tenha mais dinheiro E mais skins, não sei Mas qualquer pessoa pode ganhar E é isso que eu vos vim falar aqui de hoje É de um site que eu estou a tentar fazer parceria E como é óbvio estou a promover o site É uma coisa segura Não se preocupem Muitos de vocês perguntam E ultimamente é seguro Não sei quem não sei o que mais Obviamente que é seguro pessoal E eu vou agora passar para o computador Para vos conseguir mostrar melhor E vos tentar explicar Como é que o site funciona E vai ficar em um link na descrição Logo o primeiro link na descrição O site que eu estou a falar é o CSGO Reactor Vai ficar em um link na descrição Portanto Atentos à descrição Primeiro link Logo clicam lá E estão dentro do CSGO Reactor Tudo o que vão ver agora a seguir Vai se passar dentro do mesmo site Portanto Nos prometem fazer isso em outro site Porque não vai funcionar Como é óbvio E agora vou dar um corte E vamos passar a tampa aí Para o PC E brrr E bem pessoal Vocês vão terem um link na descrição Antes de mais nada O primeiro link que tem na descrição Vocês clicam e são direcionados Para aqui pessoal Como é óbvio Não vos vou estar a mentir Esse link é um link referral meu Que qualquer pessoa pode ter Aqui no site Que é ali na parte dos referrals Mas é um link referral meu Que vocês obviamente estão-me a ajudar E futuramente Talvez eu possa ter uma parceria Com este site Se vocês realmente gostarem E apoiarem essa ideia E apostarem aqui Eu vou-vos explicar Como é que isto funciona Eu não vou conseguir concluir o processo Pelo simples facto De eu formatei o computador Como vocês sabem Aliás eu não formatei Este disco que está aqui Eu vou-vos mostrar Vocês já estão-se a cagar Mas pronto Este disco que está aqui Queimou E eu agora tenho outro SSD E isto detecta um dispositivo Nobre Que se ligou à Steam E tal E só posso apostar daqui a 7 dias Provavelmente se eu tentasse fazer A mesma coisa no meu portátil Já iria dar Porque eu já estou lá ligado Há muito mais tempo E no meu telemóvel Também provavelmente já iria dar Mas pronto Eu estou a utilizar isto no meu fixo Aqui que eu tenho o action O Vegas Tudo para vos mostrar E o conteúdo vai ser exatamente igual Eu só não vou conseguir concluir O acontecimento Vocês aqui em cima Têm logo as armas Que foram apostadas recentemente E tem aqui todas as pools As pools é tipo rondas Estão a ver? Até mesmo rondas Como vocês estão a ver O mínimo que vocês podem depositar É 1 euro E no máximo de 20 skins Ou seja Vocês podem apostar 20 skins de 5 cêntimos Tranquilo Se valerem 4 cêntimos Não pode ser Porque tem de dar 1 euro No máximo de 20 skins Se vocês apostarem 10 skins de 7 cêntimos Tranquilo Já dá Mas 10 skins não 10 skins de 7 cêntimos Não Para aí Kg de 7 cêntimos Já dá Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Pronto Mas só tem de fazer o mínimo Pelo menos de 1 euro Com 20 skins No máximo O que eu queria dizer É que eu também queria ser sincero com vocês E isto certamente compensa mais Para quem tem mais skins Como vocês podem ver aqui Quem aposta Por exemplo 4 dólares Esta aqui ainda não acabou Vou puxar mais para baixo Para vocês conseguirem ver melhor Para vocês entenderem Este aqui apostou Com 20 skins 10 euros Obviamente que ele tem mais probabilidade Vocês veem aqui Mediante o que vocês apostam Vocês ganham uma probabilidade maior De vencer aquela ronda Óbvio que se cassa aqui um rapaz E meter-se Óbvio que se cassa aqui um rapaz E meter-se 100 euros E as pessoas iriam ficar Com uma pequena probabilidade Ou seja Este ia ter 10% Este ia ter 1% Mais ou menos 1% Este ia ter para aí 4% Vocês têm de ver isso Mediante o bolo total Que está apostado Quem tiver a maior parte Isto funciona mais ou menos Como uma bolsa quase Quem tiver a maior parte Do bolo total que está apostado Obviamente é a pessoa Que vai ter mais probabilidade Mas todos podem ganhar Vocês com 1 cêntimo Podem ter tipo Não é com 1 cêntimo Com 1 euro Podem ter 1% de chance Se o gajo meter 1000 euros Vocês nem tem 1% Tem 0.1 Mas podem conseguir ganhar Percebem? Mas eu estou a falar Porque eu acho Na minha opinião Isto se calhar Compensa mais A quem já tiver mais dinheiro Por exemplo Este rapaz chegou aqui Meteu 10 eurinhos Sim muito fácil Muito easy E os outros meteram E os outros meteram todos 1 euro 3 euros Obviamente que ele ficou Com mais chance de ganhar Tinha 63 Ganhou Ganhou 16 euros Multiplicou Quase que dobrou O dinheiro que ele tinha Como vocês bem aqui Olhem esta aqui Esta aqui ganhou 20 e tal Apostou 3 euros Tinha 53% de chance de ganhar O bolo total que foi apostado Foi 26 Foi para ele Que ele tinha 50 e tal De chance Mas como é óbvio Ele também arriscou-se a perder Que apesar de ter 18% de chance É muito possível Com 18% conseguir ganhar 18% não é uma porcentagem Jeitosa E o outro só apostou 4 dólares Percebem Portanto não pensem Que isto está viciado Ou que isto é alguma coisa Assim de estranho Isto é totalmente Simples de compreender É matemático Vocês também têm aqui Um chat que eu agora Desativei Mas vocês têm aqui Um chat lá direito Para conseguir falar com as pessoas Se vocês precisarem de ajuda Os admins são super fixos Eles falam com vocês Eles têm um facebook De eles também vai estar Tudo aí na descrição Não é preciso ficar na descrição Fica só o site Vocês têm aqui os links Todos em baixo Como estão a ver Facebook e essas cenas Power device team O que quer dizer Que isto tem tipo O programa de segurança Da Steam Não se precisam preocupar Será que é seguro Ultimamente Vão ser roubados Não sei o que mais Não acontece nada disto Isto é um site justo Portanto vocês não se têm De preocupar com isto Isto simplesmente Funciona Vocês vão lá Apostam Como por exemplo Agora foi iniciada Aqui uma nova ronda E esta pessoa meteu Esta pessoa meteu 2 dólares e 45 Tem 100% de chance Porque não há mais ninguém Mas há de chegar alguém E meter mais dinheiro E vocês agora estão-se a perguntar Ei ultimate E como é que eu aposto nisso Vocês chegam aqui É como eu digo Eu não vou conseguir concluir Mas eu vou-vos mostrar Vocês chegam aqui E fazem Depósito now E isto abre-os assim E tal CSGO Reactor Logo automaticamente Aqui com Uma trade Com o bot Do CSGO Reactor Vocês metem para aí Armas Como vocês quiserem Ou esta armazita Como vocês verem Vou pôr aqui armas Alcalhas Eu sei que isto não vai funcionar Porque é como eu vos falo É os tais 7 dias Que eu tenho Que pronto Fora-se 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 Mas vou-me ter aqui armas Se isso der Eu não me importo Porque pronto É para vos mostrar E está-se bem Clicam confirmar Sim isto é um presente Tal e qual Como o CSGO Londres Pessoal É seguro Portanto não se tem De preocupar com isso Fazer propostas Isto não vai dar Vai dizer e tal 7 dias Ocorreu um erro Não sei o que Iniciaste a sessão Neste dispositivo De forma a proteger o inventário Não poderás trocar Não sei o que De 7 dias Vocês sabem muito bem Como é que isto funciona Estas cenas dos 7 dias Isto não tem segredo nenhum Mas Mas Eu simplesmente não consigo Porque o meu computador Se estragou E pronto Vocês chegam ali Clicam confirmar O que é que vai acontecer Quando vocês clicam confirmar Vão aparecer aqui os vossos itens E a vossa aposta Vai ser posta logo aqui Por vezes Por vezes Pessoal O bot demora um pouco a aceitar Portanto Vocês sejam pacientes Se vocês clicarem lá a aceitar E se não aparecer logo aqui A vossa aposta Tenham calma Vocês não vão ficar sem as armas E não vão ficar sem a aposta Nada disso Agora Por vezes o bot Mas enquanto também o bot não aceitar A vossa aposta não está aqui Mas vocês também não perderam as armas Mas aquilo fica ali um bocadinho Às vezes Quando está muita gente a utilizar Fica ali um pouco assim Mais lento Vocês veem aqui Ele agora meteu 20 skins Este E vale 1 euro e 95 Ele tem 44% de ganhar E o outro tem Tem quanta porcentagem E o outro tem 55% de ganhar Quando isto chega às 40 armas Dá-se uma ronda Normalmente as pessoas Nunca apostam tantas armas Mas com este rapazinho Certeza que não tem armas de jeito Foi apostando só armas 10 cêntimos Etc Vocês que têm muito dinheiro Às vezes estão aqui pessoas A apostar tipo 100 200 euros Quem tem 100 200 euros É muito bom Porque consegue ficar Com as skins dos outros Estão a perceber Aposta 100 euros E como os outros todos Se calhar apostaram tipo 10 eurinhos Este aqui apostaram 13 É simples de duplicar Quase o valor do inventário Agora É tudo um jogo de probabilidades Eu não vos vou dizer Ah vocês vêm aqui E isto acontece Tipo Vocês vêm aqui E ganham sempre Óbvio que isto não é assim Isto é um jogo Pessoal Isto é um jogo Há chance de vocês ganharem Há chance de vocês perderem E é importante até que vocês percebam Isto antes de vir para aqui Porque como é óbvio Eu não posso garantir Que vocês vão ganhar sempre Porque senão Aí é que o jogo estaria viciado Não é Obviamente isto tem de ser Um jogo justo E assim sendo Vocês não ganham sempre Não perdem sempre É um jogo de probabilidades A chance que vocês têm de ganhar Diz aqui E a chance é certa Vocês não pensem Ah por exemplo Este aqui tem 53 Este aqui tem 55 Vai ganhar sempre O que tem mais Não tem nada a ver com isso Pessoal Não tem nada a ver com isso O que tem mais Nem sempre ganha Já vi a ganhar Em pessoas tipo Por exemplo Este aqui tem 14 agora Porque chegou aqui um Pau Ganhou Ganhou o que meteu mais Mas meteu 12 euros Para 2 euros Há uma diferença muito grande Mesmo assim Eles tinham 11 e 14% Se vocês estiverem aqui Um bocadinho no site a ver Vocês vão perceber Que nem sempre ganha O que tem mais porcentagem Como é óbvio Porque os outros De vez em quando Também têm o seu momento de sorte Outra coisa fixe Que eu vos queria mostrar É que já vai na ronda 22.365 Portanto Já se passaram Bué as rondas E quer dizer Que o site é seguro Como é óbvio Se não não se tinha passado Tantas rondas E já tinha fechado o site Está aqui também Logada a minha Steam Vocês veem que eu confio nisto Portanto Se tem de logar isto Com a vossa Steam Aqui em cima vai dizer Para fazer sininho Com a Steam Como fazem também Nos No Cisco Launchy Etc e afins Acho que é basicamente isso Eu acho que não tenho Muito mais a dizer Não vos quero também Estar aqui Encher sorissos Quero vos mostrar O link Está aí em primeiro Na descrição Para vocês clicarem Para verem aqui para o site E para fazerem bom proveito Das apostas E para ganharem muito dinheiro Se Deus quiser Eu não posso fazer Muito quanto a isso Posso vos desejar A maior sorte do mundo Posso vos também dizer Que eu estou a pensar A trazer uma série Também de apostar aqui Como é óbvio Mas primeiro preciso Que passem sete Sete dias no inventário Como é óbvio E também Quanto mais suporte Vocês derem a isto Quanto mais pessoas Vierem aqui para o site Quantas mais pessoas Vierem tentar jogar Eu queria pedir a todos Que estão a ver este vídeo Pelo menos para clicar No link do site Que assim já estão a ajudar De qualquer das maneiras Que eles veem Que eu trouxe pessoas Mas quem apostar Realmente é que está A ajudar Para que um dia mais tarde Possa fazer giveaways Etc E é basicamente isso pessoal Não vos vou consumir mais Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Quem gosta de CSGO Tem mesmo de apoiar pessoal Vamos ter aí 500 likes Neste vídeo por favor Deixem mesmo o vosso like O vosso favorito Partilhem com os vossos amigos Que é uma cena muito importante E é basicamente isso pessoal Aqui foi o Ultimate Bons jogos Boas apostas Até o próximo vídeo E fim Tchau